Oi gente, tudo bem? Eu queria explicar pra vocês a diferença entre o pedido médico que vem como ultrassom obstético com translucência nucal e o que vem com o pedido de morfológico de primeiro trimestre. Não é a mesma coisa, tá bom? Então, quando você vem com o pedido de ultrassom com translucência nucal, ele é feito de 11 até 13 semanas e 6 dias, dá pra gente arredondar pra 14 sem problema. E o que a gente faz? A gente vai fazer a medida do coração, a gente vai fazer a medida do nenê, da ponta da cabeça até a ponta do bumbum, nós vamos escutar o coraçãozinho, vamos fazer a medida da nuquinha, que é a quantidade de líquido que tem atrás da cabeça. Já expliquei isso em outros vídeos, vocês podem procurar lá no nosso canal, tá? E vamos ver a presença do osso do nariz. E esse é basicamente são as medidas mais importantes desse exame. Claro que a gente vai mostrar o nenê também pra vocês, mas essa seria a parte técnica do exame. Qual que é a diferença quando você vem com o pedido de morfológico de primeiro trimestre? O que que acontece? Aí nós vamos fazer a mesma medida da nuquinha, vamos escutar o coração, mas nós vamos acrescentar itens que só seriam vistos depois, lá no morfológico do segundo trimestre, que é lá com 22 semanas. Então, o que que nós vamos tentar ver? Vamos tentar ver a formação do cérebro, vamos tentar ver algumas coisas da posição do coração, se tem o diafragma, se tem o estômago do bebê visível, se a bexiga tá visível, se as duas artérias do cordão umbilical estão visíveis, vamos olhar com mais detalhes os membros. Então, é como se fosse, eu chamo assim de mini morfológico do segundo trimestre, por quê? São praticamente os mesmos itens, só que com as limitações do tamanho do bebê. E nós estamos falando de um nenêzinho aí de 5 centímetros, tá bom? 5 a 7 centímetros. Então, é bem pequenininho. Então, é um exame mais completo. Se ele for pedido ainda com Doppler, ele fica mais completo ainda. É acrescentado a medida do ducto venoso e pode ser feito também a medida das artérias uterinas. Isso, gente, vai depender do seu médico. Tem médico que vai solicitar, tem médico que não vai solicitar. Por quê? Porque o mais importante de todos esses itens é a nuquinha. Então, se você tiver que fazer um só, é a nuquinha. Nós vivemos num país muito grande, com muitas diferenças. Então, tem lugares onde as pessoas não conseguem nem fazer esse da nuquinha. Então, não adianta o médico pedir coisas que, às vezes, é impossível da paciente fazer. Agora, se você tem como fazer, aí você muda o seu pedido para o morfológico do primeiro trimestre, que ele é um exame mais completo. E se você tiver algum fator de risco, seu médico achar necessário, aí ele vai acrescentar esses pedidos de Doppler, essas outras avaliações, tá bom? Que são feitas também. Então, se você tem alguma dúvida, pergunta pra gente. Espero que tenha ajudado. Tchau. 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 Tchau.